Mas o que te mostra é o som, o quanto gosto de você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixa o cheiro e a alma me deixa inteira Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Quase me enriquei Quanto mais aumenta a graça no mar, não passa E sai sem eu dizer O coração dispara, tropeça quase para Me encaixa o cheiro e a alma me deixa inteira Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me encaixa o meu beijo, abraça o teu desejo A mão para cá, calça a mão na mão E o corpo vai ceder Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala O coração é certeiro Detalhes por inteiro Não vou dar com você Mas vou dar porque eu amei Eu amei, eu amei te ver Eu amei, eu amei te ver Eu amei, eu amei te ver Eu amei, eu amei, eu amei Eu amei, eu amei Eu amei, eu amei, eu amei Eu amei, eu amei, eu amei Eu amei, eu amei